Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxen Not Included, peraí, era pra abrir aqui, era né, era pra eles entrarem ali dentro e secar lá, aí, começar a limpar essas bagunças aqui, é, aqui eu vou isolar porque, senão depois eu vou esquecer. Então eu já vou isolar aqui e aqui, né, que eles não podem ter acesso a esse lado de cá, aí, boa, pronto, isso aqui vai sair tudo fora, ok, temos uma surpresa boa aqui, nasceu um ovinho de vagalume coral, e eu já coloquei ele aqui, foi até que rápido, viu, foi bem rápido, inclusive, eu tava com 2% de chance, pô, saiu rapidão, é, tem que tomar cuidado, tá, fazer isso aqui na sua base, porque os vagalumes, eles são radioativos, tá, Não esqueçam desse pequeno detalhe aí, né, que nós já temos aqui um perigo já significativo já, médio, na verdade, ó, perigo médio, né, nessa área aqui, então, toma cuidado. Tá, os vagalumes estão todos felizes, ó, nasceu, e aí ele tá aguardando pra se retirar, então agora vamos tirar o vagalume coral daqui, coral não, real, e vamos colocar o coral. E aí, então, peraí, vai aguardar o minho real, e agora é o coral, e tira o real, e depois tem que pôr o coral aqui também, certo, e aí vamos tirar um desses aqui. Na verdade, os 3, pode tirar os 3, já, pronto, já caiu aqui, já tá se alimentando, tem que esperar ele crescer, pra ver as chances dele botar o ovo, mas vai ser bem baixa também, a gente vai se aproveitar dessa chance baixa, pra chegar até o último vagalume, tá, é, porque tem o vagalume abissal, ele já come, deixa eu ver, ele já come abissalito, se eu não me engano, aqui o vagalume abissal, que é depois do azul ainda, é, ele come abissalito, ó, tá, então, deixa, infelizmente eles não excretam nada, ó, aqui já virou vapor já, tá aquecendo, lembrando que esse vapor aqui pode chegar até 325 graus, tá, então, tá tranquilo, só que essa área aqui, não era pra tá, tá passando a temperatura pra fora, apesar daqui ser problema de irrigação, né, é falta de etanol, ok, ok, não é pra escavar, não é pra, filha da mãe, oia, ficou habilitado quando eu plantei de volta, certo, eles já terminaram de escavar toda a parte aqui superior, né, já, já terminaram, eu tô fazendo aqui o fechamento aqui, e esse fechamento, ele vai ser com 3 de tamanho, tá, essa área aqui vai ser uma área de transição, até aqui, é que eu não tô conseguindo colocar esse cara, ah, tem um cabo aqui, até aqui, e daqui, deixa um espaço aqui, né, que vai o poste de bombeiro, e daqui pra cá, ó, é que eu preciso tirar daqui ainda o cabo de alta tensão, porque ele tá descendo por aqui, ó, e a ideia é que ele desça por aqui, mas por enquanto, só pra tirar do caminho ali, é, aqui vai desconectar tudo, né, é verdade, pode continuar descendo direto, vai passar por aqui, é, o Sonium Sintetizer aqui não vai sair daqui, né, mas esse cabra aqui vai entrar aqui, ó, com essas turbinas, pelo menos por enquanto, aqui, ó, vai entrar aqui pra eu poder tirar esse cabo do meio do caminho, eu acho que eu não consigo trocar aqui direto esse bloco, né, é, não consigo, tira aqui, tira aqui, e aqui eu consigo trocar, aí, arranca fora, arranca fora, e arranca fora isso aqui, ficou vermelho porque tinha cabo de baixa potência ligado aqui na rede, tá, mas agora já desconectou aí, voltou ao normal, isso aqui depois vai sair, né, esse, esse aqui vai sair, já já eu devo ter pimenta coquinho, já tenho, na verdade, pera aí, vamos lá com calma, deixa eu ver se eu tenho disponível alguma comida já pra dar pra ele aqui, pra gente finalizar esse cabra, opa, agora, 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 pão apimentado, nice, deixa eu tirar da dieta dele pão apimentado, é, consumíveis, vou pausar aqui, senão, ó, aí, pão apimentado, pronto, sai fora da dieta, certo, então, pão apimentado, tá ali no infinito, mas não precisa ser infinito não, porque eu vou usar pra outras coisas também, então, deixa 99, aqui, copia e cola, aqui, pronto, aí, terminei o traço da história do véio, seja bem-vindo, véio, quem é que vai ser o véio dessa vez? Da outra vez fui eu, ok, vamos lá, os esforços dos meus queridos duplicantes valeram a pena, nosso recluso vizinho concordou em se juntar à colônia, a única lembrança que ele insiste em trazer é uma caixa de ferramentas que, embora enferrujada, parece ter grande valor sentimental, agora que ele estará morando entre nós, sua antiga casa pode ser desconstruída ou reaproveitada como depósito, vai ser desconstruída com certeza, bem-vindo e quem é o Alberto Neto? Seja bem-vindo, Alberto, parabéns, bem-vindo à loucura, e aí, isso aqui eu já posso desmontar, desmonto isso aqui, ah tá, eu sei que tava aqui essas coisas, desmonta, isso aqui tudo também, desmonta, tá feito o traço aí do véio, ok, e ok, deixa eu dar aqui uns, uns pontos aqui pra ele, que ele vem com pontos, suprir, pilotagem, e vestir traje, né, já pra ele não tomar esse debuff aí, Albertão, eles vão desconstruir tudo isso aqui, aí eu posso voltar ao normal aqui, passar as coisas, então, esse jazer, eita pompa, o que aconteceu aqui? Ai caramba, não acredito que eu fiz isso, mano, tem que secar tudo, eu joguei água lá de cima e não fechei, eu esqueci de fechar, ou na verdade, eu acho que eu nem tinha terminado esse aqui mesmo, calma, calma, pronto, não, essa água não pode ficar aqui não, vai daí filho, seca essa água aqui, aí pronto, e seca aqui também, ainda ficou ainda aqui, tranqueira aí, vê como é que ficou os gases daqui, é, aqui é água salgada, eu tenho água salgada pra derrubar aqui, joga já daqui mesmo, vamos gente, vamos que é pra hoje, eu preciso ver ali a comida, é, vamos ver o que tem na impressora, tá, ovo de bamimim, certo, já fechou os dois lados aqui, é o que eu preciso, então pode desmontar isso aqui, não serve mais pra nada, eu joguei tudo que tava lá em cima, pra cá, vou trancar essas portas, tranca essas portas, tudo limpa, tudo aqui em volta, eles já, ah, é verdade, faltava analisar aqui, um pouco de dados tá aqui, deixa eu expropor alguma coisa pra pesquisar, pra eles levarem pra lá, o que que eu posso pesquisar aqui de importante, de pesquisa, eu já tenho o reator de pesquisa, já tem isso aqui, aqui ó, apreciação ambiental, pra liberar mais, acho que é a última estrutura de, não, ainda tem o monumento, né, o monumento vai demorar um pouco, certo, então eu preciso definir aqui, aqui vai ser tudo fechado, tá certo, aqui não, porque aqui vai, o bloco, né, a, pós de bombeiro, vou até passar pra não esquecer, é, aqui vai, adaptador, aqui, e aqui, em algum momento a gente vai ter que separar as linhas energéticas, tá, porque não, é, o tamanho que essa base vai ter, não vai ter como ser uma linha só de 50k, a gente vai ter que, em algum momento, vai ter que mudar, essa brincadeira aí, não tem como, 50k não vai dar nem pra brincar nessa base, deixa eu ver como é que ficou os gases aqui, é, os dois estão errados, então vamos só trazer, hidrogênio, 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 certo, se der tudo certo, a gente consegue empurrar, dá só uma empurradinha no, pra baixo aqui no gás, se der tudo certo, eles trocam de lugar, é só um pouquinho só que eu preciso, como aqui tem cloro, não, não vai dar, é, o hidrogênio vai segurar, tá certo, o hidrogênio aqui resolve o meu problema, ó, vamos ver aqui, se já passou um pouquinho, ó, com esse pouquinho de hidrogênio aqui, a gente já pode cancelar a garrafa, e ele vai pra cima, e aí eles vão levar a garrafa lá pro outro lado, aí, inverteu, os dois gases, é o suficiente, agora traz a garrafa daqui, eu faço a mesma coisa, assim que soltar um pouquinho, só não dá pra fazer isso aqui com água poluída, tá, porque a água poluída, ela acaba evaporando, e aí ela solta oxigênio poluído, aí fica bem difícil de fazer, aí pronto, só isso, prontinho, resolvido, é, a parte de dentro aqui pouco importa, a parte de dentro aqui pra gente pouco importa, deixa eu fechar isso aqui, antes que eu esqueça, e tá pronto, todos os, os geysers, acredito que já estão no esquema já, acho que aqui eles não conseguem chegar, rapaz, é alto, aí, o louco, aí aqui, provavelmente, vai ficar um alojamento pra seis duplicantes, que vão ser os duplicantes que, vão só dormir, já a gente chega neles, vamos só dar continuidade aqui na coisa, então, aqui já tá certo, esse cabo aqui, eu já posso remover, né, isso aqui tudo, eu já posso remover, na verdade, eu não podia, agora já foi, desligou ali, não era pra desligar, isso aqui sai fora, e aqui, só fechar, certo, e essa área aqui, é uma área só de transição, só, essa área aqui, só pra, por causa disso aqui, tá, só por causa disso, que eu isolei ela assim, e aí aqui, esses meios aqui, a gente vai dar uma mitigada, né, vai colocar um, uns quadros aí, alguma coisa pra, dar uma mitigada nessa, nessa decor ruim, aqui é só copiar e colar, né, tirar essa parte do meio aqui, a princípio, até aqui, e aí daqui, nós vamos pular, já lá pra baixo direto, certo, lá em cima, tá tirando todo o gás errado, tá subindo, tá vindo pra cá, todo o gás, e a escada, por enquanto, até aqui, acho que dá pra colocar um aqui, nesse meio, né, uma estação de lançamento, aqui nesse meio, e a tubulação, vai ter que passar em volta, a tubulação, vem por aqui, até aqui, aqui não vai ter, aqui não vai ter, aqui não vai ter, e aqui não vai ter, é, eu não sei ainda como é, que vai ficar a tubulação, mas, por enquanto, eu só vou fazer ela assim, depois provavelmente, eu vou trocar, provavelmente eu vou trocar, assim, e aí aqui é, famoso copo e cola, né, até aqui, aí eu sei que a distância, é exatamente essa, que ótimo, pegou em cima do cabo, vou pôr um pra baixo então, só nessa parte aqui, por que que aqui, tá dando três, por que que aqui deu três, tá errado aqui, a distância, a distância é três, ou é dois, tá dando três e dois, três e dois, mas a distância certa, era três, tá errado aqui, tá tudo errado isso aqui, tá tudo errado, tira tudo isso aqui, era pra ser três, opa, eu vou tirar no vagalume, eu tenho que colocar, o outro vagalume, ah, ele ainda tá filhote ainda, falta quanto, um ciclo, ih rapaz, ó, ninja, fala pra nós, como é que você conseguiu fazer isso aí, meu filho, botar uma escada em bate-se aqui, pra, você sair daí, vou mandar alguém, me construir a escada aqui, porque eu acho que ele, acho que travou, é, ficar fora esses fios aqui, estão na posição errada, era pra continuar descendo, com os três de altura, não era pra ficar assim, você bugou mesmo, Marco, Marco, vou colocar umas escadas aqui, pra ver se ele, se ele se encontra, como é que ele conseguiu fazer isso, mano, ele vai morrer, tá, já tá com fome, já, deixa eu ver como é que tá aqui, o ir para dele, ele tá completamente travado, pra qualquer lugar, ele nem sai daqui, ó, vamos tentar tirar ele daqui, colocando umas escadas, senão ele vai morrer de fome, tá, vai morrer no bug, opa, aí sim, aí sim, ele tem experiência, sabe o que tá fazendo, beleza, tira as escadas, vamos voltar, de volta, de volta, de volta pra enxerda, aí, agora sim, pimba, é, eu não queria com parede de fundo, pimba, e pimba, vou tirar aqui a parede de fundo, pelo menos por enquanto, eu não quero parede de fundo, copia daqui até aqui, agora sim, agora vai, rebateu em cima de novo, maldito, tá, ok, eu vou pôr aqui, pra manter o esquema, calma, calma, que eu vou mudar ali o fio, tanto trabalho, e deu na mesma, porque tinha bloco com 3, bloco com 2, e aí depois bloco com 3 de novo, e beleza, ó, certinho aqui bateu, e aqui, onde é que bateria, quase certinho, mas eu tô com a ideia de pôr aqui, ó, mais um aqui, tira fora isso aqui, assim, peraí, o que aconteceu aqui, tá errado, mano, ele desloca, às vezes pra baixo, e você nem vê, você não vai cancelar os fios, aí aqui eu vou fazer assim, vou fazer uma gambiarra aqui, agora sim, agora vai, pra ver se eu aperto o botão, ele dá uma deslocadinha pra baixo, esse aqui vai ficar aqui, boa garotos, aqui tira fora, contou, agora vai, é, vamos lá, vamos começar, a separar aqui as coisas, é, eu provavelmente vou utilizar essa área aqui, e eu vou, vou me aproveitar desse calor, vamos começar removendo, isso aqui, o certo era eu isolar, não, isso aqui vai sair, não vai, é, isso aqui vai sair, isso aqui não tem, é, isso aqui sai tudo, sai tudo, já tá plugado, lá embaixo já, é, deixa eu ver uma coisa aqui, a, vamos lá, a banheira, falta madeira, eu preciso parar de gastar madeira lá, pra fazer etanol, senão, vai ficar difícil, deixa eu desabilitar aqui, a produção de etanol, só pra eu voltar, acumular madeira, é meio que rápido, mas, falhando a eletricidade aqui, como é que tá meu hidrogênio, diminuiu, né, diminuiu, bom, mas estão todos produzindo, quer dizer, quase todos, né, deu zica aqui, aqui eu tenho que arrumar, é pra arrumar isso aqui, dá mó trabalho, por isso que eu não vim ainda fazer, mas tá fazendo falta essas três aqui, eu vou ter que mudar, tá, por isso que eu não tô mexendo aqui, porque eu vou ter que mudar pra cá, isso aqui, isso aqui vai vir pro lado de cá, é só não decidir ainda, se eu vou fazer na vertical, ou não, provavelmente não, porque na vertical, talvez me atrapalharia demais, aí, que porcaria, o que é isso aqui, é gelo poluído, e as foquinhas, tão vivas ainda, tão vivas, tem que cancelar o desenraizar, é que senão vai dar ruim, aqui, pluga aqui, perfeito, aqui eu vou manter, padrãozão, e aí aqui, vai dar continuidade, descendo aqui, três aqui, e a escada, vou botar aqui, só de zoeira, é, eu tenho outro desse no mapa, não tenho, deixa eu ver se eu tenho outro, em algum lugar, tem aqui ó, tá, beleza, vou manter então aquele ali, vou tirar esse, recarregar o que pô, é pra demolir, demolido, isso vem até aqui, isso aqui sai tudo fora, isso aqui também, e a gente continua a descida, é loucura total aqui, meus amigos, é longe ainda o negócio, ele tá de brincadeira aqui não, é, mas não tem jeito mano, eu preciso decidir esse negócio, da geração de oxigênio, senão vai começar a atrapalhar, muito, muito, já inspecionei isso aqui, ainda não, chegou dia inspecionado, vários bancos de dados vacilando aí, só posso demolir, tá aqui, vou colocar aqui ó, pronto, aí a banheira agora tá disponível, a banheira eu teria que fazer ela, com aço né, porque ela só tem a temperatura de 37.7, aqui ela vai pra 237.7, vamos lá, vamos começar a brincar agora com isso aqui, droga, não tirei o cabo, cada banheira são 5 duplicantes né, eu pretendo tirar essa parte aqui do meio, minha ideia na verdade é transformar isso aqui em 3 de altura, eles conseguem usar a parte aqui de baixo, 3 de altura, aqui, foi pra desconstruir aqui, que já vai acelerando já o processo, e vira aí mano, dá seus pulos, o cara caiu lá de cima, quem foi? O panda? O monte um capote, aí a ideia aqui seria mais ou menos essa aqui ó, que tamanho que tem essa sala? 117, recriação, 96, tá, a gente consegue dar umas diminuidinhas, 5, 10, 15, peraí, vou dar aqui, acho que vou começar daqui do quinto bloco, vou marcar aqui, dá 96, com 5 blocos pra lá também, não é? Não, 4 blocos, mas tudo bem, mandou construir aí, na verdade foi eu que mandei, mas que eu não sei se é uma boa ideia, colocar a área da banheira aqui, por causa do cloro né, tá, a gente vai ter que, deixa eu pensar, o cloro é muito chato, a base vai estar pressurizada, mas só que toda vez que passar uma bolinha de dióxido de carbono, vai soltar um pouco de cloro junto, tá, vamos ver como é que vai ficar, vou fazer mesmo assim, vou mudar aqui, 2 espaços, aí daqui pra cá, 2 espaços, não vai dar né, 1 pra cá, 1 pra cá, e 1 no meio, sem que eu tiver madeira, tenho que esconder, essa barrela, provavelmente aqui nesse canto aqui ó, não dá pra colocar a entrega automática da barrela, porque, se ela ficar, eu tenho que colocar dentro de um líquido, eu tenho que fazer, alguma coisa chata, eu tenho que fazer, e aí se o duplicante largar ela, é só problema só, ou filha da mãe não, deu errado aqui, para eu não engano, puxar essas duas, vamos pra lá, aí aqui vamos colocar um blocão de mármore, uns blocos de metal, porque não de ouro, assim, o ideal é que esteja iluminado o ambiente, a lampadinha aqui de bolinha, lembrando que esses blocos aqui, depois tem que trocar, isso aqui é só bloco de marcação, e aí vamos puxar, essa linha aqui, vai conectar, tudo aqui com uma ponte, porque que eu fiz isso aqui, porque a minha ideia é aproveitar esse calor, para esquentar essa água, então o que que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que fazer um sistema de verificação, de temperatura da água, então aqui, a água sempre vai ser a mesma, tá, a água que gira aqui é sempre a mesma, então o que que nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer, todas as entradas, por cima, na verdade numa, direção só, todas as entradas por cima, e todas as saídas, para baixo, aqui mais ou menos, então essa água, ela vai ser verificada, mais ou menos aqui ó, ela vai ser verificada, e aí, daqui para frente, na verdade é aqui né, aí daqui para frente, ela vai passar por aqui, aqui ela vai ser aquecida, mas só que ela não pode aquecer demais, será que era melhor usar o aquecedor aquático, ao invés de usar essa água aqui, porque a água não pode passar, acho que de 50 graus, não, acho que eu vou, não vou usar esse calor aqui não, não dessa forma, não dessa forma, vamos fazer diferente, mas vamos usar esse calor sim, tá 93 graus, só que de uma forma diferente, é que na verdade, eu queria usar esse pedaço aqui ainda né, mas tá bom, aqui nós vamos fazer uma transferência de temperatura, só que eu vou desligar, toda vez que chegar em uma determinada temperatura, se eu ficar passando aqui, vai esquentar demais, e a banheira vai parar de funcionar, então aqui a ideia é fazer uma piscina, e dentro dessa piscina, vou limpar aqui, aproveitar aqui né, a temperatura já, então nós vamos ter aqui um giro, ou eu posso fazer a piscina aqui também ó, já aproveito esse espacinho aqui ó, troco esses blocos adiabáticos, assim, aí esse cano aqui no caso, ele desce por aqui, e ele volta por aqui, entrando no sistema novamente, assim, isso aqui sai fora, aqui nós vamos transformar em cano radiador, não importa muito o material, vou remover isso aqui, e esse aqui, aqui vai entrar uma porta, aqui vai controlar, aqui vai entrar uma porta, pode ser de aço, sem problema, alta condutividade, sem problema, vou até dar energia, pra ela, peraí que faltou o sensor de duplicante ali né, pô, gastei aço demais agora aqui nessa brincadeira, ah, foi pras banheiras, é, faltou o sensorzinho aqui, que se não, vai dar ruim, assim, perfeito, certo, e aqui, né, transferência alta, pode ser um bloco de janela de diamante, e na verdade só aqui embaixo, só aqui, peraí, antes de fazer isso, eu preciso do sensor de temperatura, que vai ficar aqui, sensor térmico, que vai ficar ligado, nesta porta, assim, é, não vou usar, é claro, o mercúrio, porque o mercúrio é uma porcaria, em termos de, calor específico, apesar dele ter uma boa condutividade, ele não armazena muita temperatura, e aqui pra gente, não importa muito a condutividade, apesar que o mercúrio, não é uma boa opção sim, porque ele vai aquecer rapidamente, só que eu acho que não vai dar tempo, de passar essa temperatura, para a água, acho que é melhor aqui mesmo, é a boa e velha água mesmo, eles não alcançam aqui, para variar, fechou, fechou, sala de recriação, beleza, aqui tem que dar um clears, aí boa, tem que dar uma entrada de água aqui, puxar daqui mesmo, entra com a ponte, sem problema, agora dá para fabricar o, peraí que eu me perdi aqui, que eu estava fazendo, ah, tem que limpar aqui, e trocar aqui, para um bloco, diamante, aqui, isola essa bagaça, e, joga aqui um pouco de água, eles vão trazer, já trouxe para cá a água, aí está chegando a água, ok, a água vai estar fria, né, um grau, aí ela já é solta já, e volta ali de novo, então tem esse giro aqui embaixo, deixa eu só cortar aqui, para ver se todos, já vão ficar com água o suficiente, e a gente vai, botando água de volta, para dentro do sistema, conforme haja necessidade, deixa eu só colocar, uma saidinha de água aqui, para ter essa troca de temperatura, e aí aqui, nós vamos colocar, que quando estiver, acima de, eu acho que é 37, acima de 37, e aqui, já vamos fazer uma automação, para desligar o automático, não precisa ficar me preocupando, aqui, um sensor hídrico, bastante água, já sendo acumulada aqui, bastante temperatura, para roubar, a água está dando, essa volta aqui, ela está entrando, e saindo, porque, ah, deu ruim aqui, preciso passar, isso aqui, eita, vou passar, vou passar pelo lado, aqui, ela não vai passar, direto, e aí, a prioridade, é do cano, talvez, eu precise até, de uma ponte, aqui, acho que eu preciso, de uma ponte, aqui sim, beleza, está trocando temperatura, a ideia é essa aqui, olha lá, na verdade, acho que eu posso, pôr até, 45 graus, e quando ficar, acima de 45 graus, a porta abre, e para de trocar, a temperatura, o bloco aqui, está a 59 graus, está uma boa temperatura, tá bom, que vagalumei isso aqui, vagaluminho normal, é, só preciso entregar água, aqui de novo, né, que eu parei, deixar subir aqui, até uns 500, aí ele fecha sozinho, e eu já fecho aqui, pronto, e aqui, pode arrancar fora, essa plataforma, tem alguma coisa líquida ali, ah, droga, vai cair lá dentro, o Zé, agora já foi, dá tempo de limpar, mano, vai ficar assim mesmo, doido para ficar preso aí, né, ó, ó, ah não, aqui acho que não vai prender não, aqui acho que ele vai ser teleportado, vamos ver, teleportou para cá, falei, mecanics, pô, vocês estão de sacanagem comigo, jogo isso aqui, jogo o oxy not included também, é, eu vou precisar da ponte, eu vou precisar da ponte, não tem jeito, porque senão vai ficar voltando a água aqui, já até fechou lá, peraí, peraí, calma aí, calma aí, desconecta aqui, tomar cuidado para não entupir, aí a água vai trocando temperatura, como a água está muito fria, né, vai demorar um pouquinho para aquecer, porque vai demorar um pouco para roubar a temperatura daqui, ó, inclusive porque essa porta aqui, agora que eu vi é de minério de ferro, né, vai demorar um pouquinho, como é que eu resolveria isso? Provavelmente com uma placa de condição térmica aqui, ó, então vamos fazer isso agora, tá, a placa de condição térmica, o que ela faz? Ela, tecnicamente aí, ela ignora a condutividade térmica, e todos os nove blocos que ela pertencem, passam até a condutividade térmica que ela tem, e nós vamos utilizar aqui um bloco de condutividade alta, seria o diamante mesmo, né, seria o diamante mesmo, o alumínio seria melhor, mas, vai no diamante, e aí a gente vai conseguir uma condutividade direto para essa porta aqui, ó, então nós vamos transferir os 95 graus daqui, direto para essa porta, e aí ela só tem o trabalho de transferir para cá, ó, a temperatura que não vai aumentar, não conseguiu construir, só para me fazer passar vergonha, o giro já está sendo feito, aparentemente a quantidade de água deu, vamos ver aqui o ganho de temperatura aqui agora, uma porta de aço encostada num, vamos ver, que é o manual, aí, ó a temperatura subindo do bloco agora de diamante, ó, e aí vai passar essa temperatura muito mais rápido agora para a água aqui, olha lá, já está subindo, certo, olha lá, a temperatura do bloco agora chegou a 70 graus, certo, era isso, agora sim, agora está correto, então, temos a primeira fase aqui da nossa área de recriação, finalizar o episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, e aí e aí e aí e aí